Olá pessoal, este vídeo traz informações referentes a campos da nota fiscal 4.0 que estão sendo preenchidos, não diria incorretamente, mas com alguns vícios que dificultam a finalização da nota fiscal. Aqui no meu filtro em gerenciamento de notas, eu já deixei alinhado o número 126 até o 130. Essa nota fiscal já possui alguns preenchimentos para agilizarmos o entendimento. Vamos diretamente aos campos que estão influenciando negativamente na emissão da sua nota fiscal na versão 4.0. É importante deixar claro que os preenchimentos aqui não são de obrigação para que a sua nota fiscal passe as informações preenchidas aqui. A intenção é dizer para vocês, esses campos devem ser preenchidos ou não devem de acordo com a necessidade. Então vamos lá, vamos tentar ser um pouco mais claro para vocês. Então, data e hora da emissão, vamos deixar atual. Hoje é dia 3, horário 17 horas e 17 minutos. Essa nota fiscal é uma nota fiscal de saída, está ok, é uma venda. O meu consumidor é final, a operação é interna. Emitente já vem preenchido, destinatário é a empresa que vai comprar ou que eu vou entregar ao produto. Essa nota fiscal está em ambiente de teste, então o texto a ser inserido na razão social é este aqui. A nota fiscal de produção deve, obviamente, ter a razão social da empresa, os dados da empresa que está comprando. Vamos lá, campo de produtos. Este é um campo que está sofrendo algumas inserções inadequadas. NCM, CEST, EAN, que é o código de barra. Aqui, se a empresa não possuir, se o produto da empresa não possuir código de barra, deve ser inserido o CENGTIN. Está ok, pessoal? Desse jeito aqui, letra maiúscula, com esse espaço. Diferente disso, o sistema não aceita qualquer outra letra e nem em qualquer ordem. Deve ser essa ordem. Tributos. Aqui, eu já deixei até preenchido. Se a pessoa inserir esse percentual aqui no Fundo de Combate à Pobreza e tentar encaminhar para a Secretaria da Fazenda, vamos fazer aqui o teste, pessoal. Gera um erro. Está vendo? E aqui ele traz, eu sei que é meio, é complicado aqui a compreensão em alguns pontos, mas dá uma olhada. ICMS 60 tem referência a este 60 aqui, que é a situação tributária. Este, VBCFCPSTR, essa sopa de letrinhas aqui, valor de base de cálculo de fundo de combate à pobreza, situação, substituição tributária. Vou lá, detalhe. Aqui, ó. Esse campo aqui deve ser corrigido. Tiro esse percentual aqui. E... Ok. Vamos ver lá. Ok. Validei. Pessoal, a intenção aqui é mostrar para vocês que, às vezes, aparece algum tipo de erro, erro, e que esse erro, ele é possível de ajuste por vocês mesmos. Vocês perceberam aquelas letras? Elas estão aqui, ó. Podem ser consultadas na nota técnica que referencia o programa. Tá ok? É até importante. Ah, está aparecendo informação aqui que o emissor de vocês não está trazendo. É importante que o emissor tenha os campos devidos. E ele os tem. Apenas de forma didática a informação para vocês. Campos totais. Vamos voltar aqui à edição do documento. Então, produtos e serviços. Perceba, sendo mais rápido e direto, não insiram informações que não têm necessidade. Tá ok, pessoal? Não precisa inserir zero. Basta deixar em branco. Tributação normal, simples nacional. Selecione, original, alíquota. Tá ok. Então, vamos lá. Vou deixar em tributação normal, que é a característica da minha empresa. Fico em ok. Salvo aqui. Vamos agora para a aba cobrança. Pessoal, essa aba de cobrança, ela é nova. Nessa aba, ela traz informações de fatura. Traz os campos de duplicatas. Estes valores, para que não gerem rejeição, tem que ser igual ao valor total, o valor líquido que a empresa vai receber em seu pagamento. Isso é importante. Tem que existir o preenchimento do valor original. Tem que existir o zero, zero no desconto. E tem que existir o valor líquido. Ah, não quero preencher fatura, não quero preencher duplicata. Não tem nenhum problema. Pode deixar sem preenchimento. Não é obrigatório o preenchimento. A fazenda, ela não obriga o preenchimento ainda desse campo. Tá ok. Tenho dúvidas? Vou lá. Nota técnica e procuro sobre informações de pagamento. Informações de transporte. Dados da cobrança. Tá ok? Então, temos aqui as informações. Não. É obrigatório. A obrigação traz um umzinho aqui na frente. Tá ok? Informações de pagamento. Aqui, a única observação é que, em caso de nota fiscal ser de ajuste ou de devolução, vamos mostrar para vocês aqui, nota fiscal de ajuste ou devolução, existe a obrigação de, na aba informações de pagamento, ser inserida a opção 90, sem pagamento. Tá ok? Falei isso em um ou outro vídeo, mas vale a pena a gente relembrar. Bom, já geramos um erro. Vamos ver se a gente passa por algum outro problema. Aqui, meu certificado digital. Aparecem dois, porque no momento do meu vínculo de certificado apareceram dois, então, eu tenho que ter atenção e selecionar exatamente o certificado que vai transmitir a nota fiscal. Ok, fechar. Vamos ver se a gente consegue com sucesso. Ok. Certinho. Autorizada. Agora, pessoal, vou pegar essa mesma nota fiscal que está autorizada e vou duplicar a nota. Olha lá. Já trouxe a nota número 127. Perceba aí, digitação. Detalhe a nota fiscal. Edito a nota fiscal. E... As informações devem ser atualizadas. Dessa vez, a nota fiscal vai ser de devolução. Saída. Não se aplica. Vou colocar aqui a devolução. Nas informações de pagamento, eu vou deixar o 01. Então, valido. Ok. Assino. Seleciono. Ok. Transmito. Transmitida com sucesso. Rejeição. Nota de devolução não possui documento fiscal referenciado. Preciso informar o documento referenciado, a nota fiscal que eu estou devolvendo, afinal de contas, estou devolvendo um produto, preciso ter uma nota fiscal. Como eu não tenho uma nota fiscal, eu vou criar aqui um documento fiscal apenas para teste. Modelo 1. Modelo 1. Unidade federativa São Paulo. Meis e ano da nota. CNPJ, CNPJ 99999999999123101. Vamos ver se esse CNPJ é aceito. Valido. dados do conhecimento CNPJ não é aceito esse aqui é um erro pessoal de preenchimento esse pode ser corrigido por vocês então eu detalho e vou inserir o CNPJ de teste e valido ok? Assino o documento insiro a minha senha transmito vamos verificar outra rejeição modelo 1 referenciada data de emissão inválida editar o que é inválida pessoal? como que a nota fiscal ela é ela pode ser de dezembro de 2018 então vamos lá 5 de 2018 ok validar vamos ver se a gente encara alguma outra rejeição ainda não apareceu aquela da informação de pagamento assinada transmitida CFOP e válida para devolução de mercadoria vamos lá produtos pegar CFOP ela estava preparada para ser uma nota de venda CFOP corrigida 202 assinar selecionar transmitir selecionar vamos ver se agora essa nota passa teoricamente não deveria passar erro na resposta da CFAS este é o erro que é ocasionado devido a esse meio de pagamento selecionado então pessoal até chegar aqui vocês viram vários erros que são todos solucionáveis pelo próprio responsável pelo preenchimento cabe ressaltar essa informação valido ok assino transmito nota autorizada nota autorizada então pessoal é vocês perceberam que o preenchimento do documento ele traz erros traz rejeições e essas podem ser atualizadas por vocês podem ser ajustadas tá ok temos muito mais campos muitas outras observações mas essas são as pontuais em nossos atendimentos que temos recebido ficou alguma dúvida acesse o site do SEBRAE ou ligue em nossa central de atendimento no 0800 570 0800 e fale com um de nossos especialistas obrigado obrigado